Ai, cara de boi! Ai, você pisou no meu pé! Desculpa, meu... Semana passada postamos um vídeo fazendo fotos de cagolzão Vocês conseguiram fazer a peste? Eu nem postei todas as fotos que a gente tirou ainda Vergonha, né Kimberley? O que vai unir o show agradável dessa vez, em vez de fazer fotos, a gente vai fazer tiktok Mas a gente vai fazer um vídeo de fotos também Prometeu não prometido, mas hoje vai ser tiktok Que tal? Que tal? Eu acho que vai ser incrível Mas antes, vamos dar uma olhada no meu look Porque a Juliana constatou assim que o meu look não tá muito estiloso Por mais que eu tenha achado isso um pouco ofensivo Porque ele não faz isso Eu até fiz um videozinho O que foi, gente? Eu tô super estilosa, o que é isso? Você é nossa personal stylist, então você vai conseguir um look maravilhoso pra mim É toda a responsabilidade tua Vai lá, um, dois, três e... Falendo! Ô, sogra! A Juliana tá bagunçando o guarda-roupa O que você falou? Eu falei que a Juliana tava bagunçando Ela abriu o guarda-roupa, pegou as roupas e tacou no chão, sogra Ô, Juliana, eu não passei isso não Eu já guardei hoje um monte Ah, mas eu já guardei, meu irmão Ah, chubão Guardou nada, tá bagunçado, ó Olha lá, sogra Olha lá, sogra Tá, o que você quer usar hoje? Você quer um negócio assim, mais clean, mais aesthetic? Ah, não sei, cara, se eu soubesse, eu não tinha te contratado, né? Ah, então eu contrato É Cobrar? Pode pagar de varia A prazo, a vista, mensal Aham Você quer ser mais princesa ou mais, tipo, princesa? I'm a savage Então, meninas, a gente vai começar com essa calça aqui, super, é, super morimura Não sei se eu consegui pensar em mais nada, não Super morimura Ai, não gostei dessa calça Ué? E essa aqui, você gosta? Não Você gosta, não? Não Você gosta dela? Não 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 Só não queria que eu escolhesse Kimberly, vai Quais são os três passos pra ser o TikToker? Três passos pra ser o TikToker? Agora, agora, agora É E mexendo, coisinha Você tem que vomitar e tacar E vomita Não, você vomita, né? E você cozinha o vômito É, vomita, cozinha o vômito E pá, bate com o vômito na parede Pá A gente selecionou alguns TikToks do povo aqui Que a gente se sentiu cerebralmente capacitado pra tentar copiar Então, o primeiro é esse aqui Então, vamos lá O que é isso? Qual de selfie? Fica mais incrível Olha o tamanho desses olhos Esses olhos que tudo bem Que enxergam até a sua alma Porque eles são aqui enormes Meu Deus, eles devem estar olhando por isso aqui E vendo essas peças, tipo, pequenas Porque por um olho desse tamanho Tá de bullying comigo? Não tô de bullying Tô de bullying Tô de bullying Tô de girando Tô de girando Tô de bullying Não, é que, tipo assim, falta a boca, né? No caso, a boquinha pequenininha Daí fez um olhão Não, tô falando Não, essa boca é linda Dessa boca Perfeita Olha só essa boquinha Bem comigo Olha o tamanho que fica É louco É, eu não sei o que vocês estão vendo aí Porque esses olhos são enormes Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Aaaaaaah Você vai namorar comigo sim Você não pode falhar nada Você vai namorar comigo sim Porque eu estou apaixonado E eu não preciso que você fale nada Porque se você reclamar Você não vai só namorar Você vai casar Nossa, mas que bosta é essa? Você vai namorar com o meu Você vai namorar comigo sim Olha só É assim que você descobriu Você vai casar Você não vai só namorar Você vai casar Oh, meu Deus Meu cérebro não guarda nada Você vai namorar comigo sim Você vai namorar comigo sim Ui, 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 uin, ui Ah, não, não Tá bom Mas eu vou apagar Senhora vai só namorar Você vai casar Hum Ah, foi fofo Você vai namorar Ha ha Vou, vou apagar de novo Vou, apaguei Ha, ha Você vai casar Ha, ha Aqui Ha, ha Você vai namorar comigo sim Porque eu estou apaixonada Quer fazer de novo, né? Porque se você reclamar Você quer fazer de novo, né? Você quer fazer de novo, né? Mais uma, mais uma só, mais uma Tá já doendo minhas reações aqui Você vai namorar comigo sempre, eu estou apaixonado E eu não preciso que você fale nada Porque se você reclamar, você não vai só namorar Você vai casar Eu gostei Eu gostei A gente conseguiu Vamos salvar e o próximo Viu, gente, quando vocês perguntam Ah, como é namorar uma blogueira? Como é namorar uma rosa cuca? É isso, gente É isso aí, gente Ai, Deus Você tá virando de lado porque sim? Não sei É porque a gente tá meio diagonal Ou é pra... É assim que se engravidamos Ah, é assim mesmo Como a lógica se engravidou Está pegada É tipo parede É assim mesmo O meuaking É tipo parede Depois de frente Tipo Ai, não me engana! Ai, não me engana! Eu adoro sobrar isso! Meu Deus, que brilha a loucada! Não, peraí! Mas não, cara! Desliga a loucada! Desliga a loucada! Ela vai caindo! Olha, esse ficou engraçado já! Eu sou muito engraçada! Eu gostei desse! Então tá! Então tá! Próximo! Próximo! Tá, agora a gente vai fazer o do High School... A gente não vai conseguir postar, né, irmão? A gente pode cantar, né? Infelizmente, tudo vai ser dublado aqui. Ajudou bastante, cara! Ei, vamos testar esse rodão! Rodo! O mais difícil, o pior é a gente acertar o celular, né? Tá, você vem pra cá, ó! Vou pra cá? É! Tá! Não, acho... Não sei, qual que você acha mais fácil? Não sei, eu acho as duas difíceis! Tá! Dois, três e... É assim! É assim? Vamos tentar de novo! Você tem que rodar! Levantar as... Cruza as pernas pra rodar! Tá! Dois, três e... Pra lá? É! Tá! Um, dois, três e... Você falou pra lá, pra mim? Vai, é! Eu não vou conseguir rodar pra cá! Então, roda pro outro lado, então! Tá! Um, dois, três e... Aí você vai girar aqui e cair aqui desse lado! Entendeu? Você só te pô... Que que eu tava... O que é isso? É... Eu também tenho... Eu também tenho... 1, 2, 3 e... Então, 1, 2, 3 e... Bons, 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 bons! Vamos para o próximo! É sério mesmo esse desenho aqui? É sério mesmo o seu desenho, olha isso! É um morango explosivo! É claro, é exatamente isso que parece! Pô, mas é difícil? É, quer ter bomba? Vamos jogar! Vamos jogar! Bom, a Kim decidiu agora que ela vai colocar as roupas dela em mim e ela está escolhendo no meu look! Meu próximo look aqui, ó! Que já vem com crop de vermelho, Kimberly! Vai ficar incrível! É sério que é para eu vestir isso aqui? Sim! Eu esperei minha vida por isso! Ah tá, acabou! Sim, eu vou pegar uma peruca e um batom! Ah não, batom não! Ah não, batom não! E um álcool escuro! Não! Fecha direito! Hum, bonitinho! Esperei muito tempo para esse vídeo acontecer! A Ju também, ó! Ele está ansialzíssima! Olha a cara de ansiedade dela! Nesse momento, irei vestir Juliana de mim! Deixarei ela como uma princesinha periquete! Ah! Sabe que vai ter volta, né? Não! Olha pra frente! Olha pra frente! É isso que é namorar uma blogueira, gente! Nossa! Nossa, que horror! Que merda de roupa que você foi escolher para mim! Ficou super engraçado! Eu amei! Eu acho que está tipo super gata! Nossa, gente! Olha só! Uma gostosura dessa, gente! Meu Deus do céu! Comenta, chefe Juliana! Chefe Juliana! Eu estou merecendo que alguém me salve! E se esse vídeo chegar em 20 mil curtidas, a gente faz uma parte 2 de Tik Tok! Iiiiiiii! Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!